É o Paulinho Oficial, tá ligado né? No baile embrasando, ela pernoitada Ao som da putaria vai, esse tangi não para Ao som da putaria vai, esse tangi não para E no final do baile eu vou te levar pra casa E no final do baile toma piroca malva E no final do baile não faz safar E no final do baile não faz na hora Na hora do lance eu não passear É putaria sem vigorar Putaria sem vigorar E no final do baile não faz safar 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 É putaria sem vigorar Caralho NJ, tá pica e granada sem pia moleque Faz uma, ai No baile embrasando, ela pernoitada Ao som da putaria vai, esse tangi não para Ao som da putaria vai, esse tangi não para E no final do baile eu vou te levar pra casa E no final do baile toma piroca malva E no final do baile não faz safar 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 É o Paulo e o oficial, tá ligado, né?